Então, acho que a gente pode ir para essa pergunta, que foi uma das perguntas que a galera enviou, que tem a ver justamente com a questão dos silensauros. Então, quando a gente olha para o registro fóssil do Triássico, a gente tem bem claro os dinossauros terópodes, os sauropodomórpos, os sauriscos em geral, mas a gente não tem um registro tão claro de ornitíscos. E a pergunta que a galera enviou é a pergunta do Bernardo Vasconcelos, que ele pergunta os silensaurídeos são ornitíscos? Então, os silensaurídeos representariam esses ornitíscos basais, que dariam origem aos ornitíscos, ou ainda é muito controverso isso aí? Sim, então, desde que, apesar disso ser uma hipótese que mais recentemente ela está sendo discutida com mais vigor, digamos assim, desde a descoberta e publicação original do silensauros, o primeiro silensauríde lá em 2003, já se era levantada essa hipótese de que ele provavelmente poderia se tratar de um ornitíscos basal, ou pelo menos algum animal relacionado a esse grupo. Aí, posteriormente, alguns outros autores compraram essa ideia, continuaram investindo nela, mas a maioria dos outros pesquisadores recuperavam os silensaurídeos como grupo irmão de dinossauros, então fora do grupo dos dinossauros em si, mas muito, muito, muito proximamente relacionados. Aí, mais recentemente, a hipótese de que silensaurídeos se tratariam de ornitíscos basais, bem se foi trazida à tona, digamos assim, principalmente para um artigo do meu orientador, do qual eu sou coautor, e inclusive a gente já publicou mais uma sequência dessa hipótese esse ano. Então, quando a gente olha, então, principalmente como tu comentou, né, quando a gente olha para o registro fóssil dos dinossauros no triásco, a gente vê claramente ali que a partir do carniano a gente tem fósseis inequívocos de saurisco, né, então sauropodomorfos, e a partir do noriano a gente tem registros inequívocos de heterópodos. Então, a gente tem alguns outros ali no carniano que podem ser, pode não ser, mas, pelo menos a partir do noriano, né, que, na verdade, se a gente for ver em questão de tempo, o noriano é quase metade do triásco, se não mais, a gente tem registros de saurropodomorfos e heterópodos até, né, o jurásco e tudo mais. No lado dos ornitíscos, a gente não tem registros inequívocos, né, então o único fóssil que talvez se trataria de um ornitíscio é o pisanossauros, que é da Argentina, ele é conhecido a partir de um único esqueleto, que também não está muito bem preservado, algumas peças foram perdidas ao longo do tempo, então, alguns detalhes da anatomia deles são debatidos, alguns autores interpretam de uma forma, outros interpretam de outra. Então, o pisanossauro seria o único, teoricamente, né, o único ornitíscio do triásco, ele é do carniano, e então a gente teria, né, toda, quase metade do triásco aí pra frente, até chegar no jurássico sem nenhum, né, sem zero fósseis de ornitíscos, e aí somente no início do jurássico a gente teria novamente fósseis inequívocos de ornitíscos. Então, quando a gente olha para os ornitíscos, a gente teria essa lacuna, né, no registro fóssil do carniano, com o pisanossauro, né, se a gente considerar ele um ornitíscio, até o final do triásco, sem nenhum fóssil de ornitíscos inequívoco, e aí somente no início do jurássico a gente teria fósseis inequívocos de ornitíscos. Quando a gente olha, então, para o registro temporal do silestaurídeos, a gente vê que ele, né, ele complementa quase que perfeitamente essa ausência de ornitíscos no triássico. Então, os silestaurídeos, eles ocorrem basicamente ali do carniano até o final do triássico e são extintos, né, na transição do triássico pro jurássico. A gente tem alguns silestaurídeos que talvez sejam mais antigos do que isso, né, então aí a gente pode argumentar que se a gente considerar eles dinossauros aí, teria uma linhagem fantasma entre ornitíscos e saurística, né, pra trás, digamos assim. Mas esses registros mais antigos já estão sendo reavaliados, a formação de onde eles vêm, né, o tipo de fauna que ali constitui, e os autores mais recentemente estão levantando a hipótese de que, na verdade, essas rochas não são tão antigas como se pensava antes. Na verdade, elas teriam a mesma idade, né, seriam do carniano também, né, então cerca de 230 milhões de anos ali teriam a mesma idade do restante. Então, se a gente, quando a gente considera isso, na verdade, a gente vê que, em questão pelo menos temporal, o registro dos silestaurídeos complementa quase que perfeitamente os ornitíscos. A gente pode também, claro, que isso não necessariamente significa que essa hipótese está correta, né, que os silestaurídeos são dinossauros, porque isso pode simplesmente significar que, durante esse período do triássico, os silestaurídeos ocupavam o nicho dos ornitíscos. Os ornitíscos eram, sei lá, muito raros, né, ou muito restritos a uma única região, por exemplo. Porém, quando a gente olha na anatomia dos silestaurídeos, eles também têm várias características ali que indicam que talvez eles sejam uma forma transicional, né, de dinossauros ornitíscos ali, né, do que seria um silestaurídeo padrão, digamos assim, até levando a um ornitísco como a gente conhece, digamos assim. Então, vários detalhes nos dentes, vários detalhes na perna deles, nos ossos da pelve, inclusive nos ossos do crânio. Os ornitíscos, eles são conhecidos por terem um osso adicional, né, chamado de pré-dentário, que fica na margem anterior, então na parte bem na frente ali da mandíbula deles, e é um osso exclusivo dos ornitíscos, a gente não tem nenhum outro animal que tem esse osso também. Os silestaurídeos, eles não têm um pré-dentário, mas eles têm a margem anterior, né, desse osso da mandíbula, que é o dentário, bem afiada, que provavelmente suportava um tipo de bico-córdio, alguma coisa assim. Então, poderia ser um exemplo de algo que estaria se modificando ali para se tornar, eventualmente, o pré-dentário dos ornitíscos. Como eu falei antes, né, a maioria dos pesquisadores ainda recupera os silestaurídeos como ornitíscos, mas, digamos assim, a gente não teve nenhuma refutação formal a essa hipótese, então, geralmente, quando os outros autores, eles citam a hipótese de que os silestaurídeos são ornitíscos, eles geralmente citam ela como algo como uma hipótese válida, né, que está sendo disputada aí para ver se com os futuros fachados ela vai ser mais suportada ou menos suportada. Ah, legal. Acho que isso dá para tirar a dúvida da galera.